Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena Tu é do brinde figurante Uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola Muito blá blá blá, isso aí nem cola Tá falando muito História, história, história Mano, agora nessa batalha cê guarda mágoa Sabe o porquê? Você agora guarda mágoa Meu mano, a sua rima indagoa Esse rosto parece a tabulé sem errada Muito engraçado, meu mano Sonho em MC que vai chegar improvisando Guarda mágoa, não tô fudido Guarda mágoa, guarda mágoa Todo que tá falando no seu ouvido Ah, para com isso, meu mano Por isso que eu sigo aqui improvisando Primeiramente, eu mando cê tomar no cu Quando é certo pra você, tem que citar Chicago Blue Hum, Chicago Blue Vai tomar no cu Pensa se matar na levada Voltando tudo, o autista já voltou até para decorar Voltou para decorar, meu mano Por isso que cê sabe que eu sigo aqui insano Olha só, você é a língua E o seu dente parece um viaduto pra sua língua Oi, oi, oi Que legal, meu mano Tu é em MC que vai chegar improvisando Porque cê sabe que tu é otário E um boné pra você imaginar Um boné imaginário Ah, um boné imaginário Agora meu mano, a testa no forno Eu quero ver você imaginar Que tá namorando uma mina E cê nunca cê corre Vai tomar no cu 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 Não vou deixar o dole falar Chega o tranquilão agora pra improvisar Porque se liga puta que o pariu Você é autista Essa namorada desiste Por isso que ela não te traiu É isso que ela não me traiu Meu mano, eu entro aqui Agora tu não sobressai A minha namorada não desiste Pelo menos eu não me traio Ela não é tu Viva pra que tu fica triste Porque se liga, mano É só o seu caminho Mas tá bom parar de dançar Porque tu tá dançando sozinho Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu A mulher vai cair Então mano Vai tomar no cu Cheio dobe Seu amigo Imaginário É dois contra um Porque cê sabe Eu falo como é Manda dobe Para no seu vídeo Pra uma temporada de mulher Deus tem pra mim Meu nome Eu vou além Cê sabe que cê é fraco E nunca manda bem E hoje eu já falei Que eu vou além E em questão de tempo Você tem muito mais Legal não mano Veja como que eu vou voltar Improvisando Porque eu vou mandar você Tomar no cu Em questão de fome Pelo visto Tu não tem nenhum Pelo visto Eu não tenho nenhum Meu mano Você sabe que Manda do eu Não sou comum Cê fala que é o seu caminho É rima estática Como cê é Seu caminho é pra África Você falou que vai ser Rápido O bagulho é muito cheiro Vai tomar no cu Falou de África Geraldo O que foi o barulho só africano Sou preto mesmo Diz Eu tenho muito orgulho Ah Tenho muito orgulho Primeiramente Meu mano Não desce Você falar bagulho Na batalha contra Tu eu nunca me foda Se um pai Deixar do vergonha Essa galinha preta Trabalhando todo Muito engraçado De novo Pra mim Você não tá que vai passar de um babão Você falou que não é comum Eu sou o seu caminho Claro que tu não é comum Ninguém pode falar sozinho Ninguém pode falar sozinho Meu mano Eu vou além Primeiramente Você sabe que você não é ninguém E olha só Eu vou além Eu não falo sozinho Eu falo se você Pena que tu não é ninguém Você falou que eu não sou ninguém Tá vendo como que eu pego no bagulho Eu vou além Porque cê sabe mano Que tu fica triste Ninguém é por quem que o pobreza Que é imaginário E ele não existe Aí Ele não existe Meu mano Você sabe que cê fica brincando Olha só Ele manda seu seu talento Ele não existe Igualzinho seu talento Oblech! 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 MC Juani, MC Welm de ... Perulho quem bastou da rima do pistola do MC Juani??? Perulho quem diminuiu da rima do pistola de Weldog !!! V beh! Ohhoh! Opa! Ai, ai, ai aikopa! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Amarça, forrar! Aí! Ele falou amassa meu mano e mano sou seu troneto Amassando sua cara por isso que tá pra dentro Amassando sua cara por isso que tá pra dentro Amassando sua cara por isso que tá pra dentro Amarulha muito doida, cê toma a dança com o lojo Mas pra mim você é um otário Bota a palma no seu forte e corra o tombe, seu amigo imaginário Para de deconada, aquele que cê vai mandando freestyle Batendo comé com cê mas faz freestyle Eu faço freestyle agora vários mares Olha seu dente! Igual um prédio de trinta andares Escuta o que eu vou te falar Cê foi traído por Andrécio pelo último time E uma rua muito sério na moral Johnny MC que te mata no instrumental São trinta andares Só que o Johnny não brinca, tu foi enquanto Amigo não achou nenhum dos trinta Aê! Eu não achou nenhum dos trinta Ma mano agora cê sabe seu cão brinca E olha só, você tá fudido Namorou por camina e em torno de ela E foi traído Que engraçado de novo Veja bom que pra mim você é um baba ou Cê sabe que eu não minto nunca Alguém já jogou com uma pessoa de conversa com a mesa de sinuca? Aê! Eu com a mesa de sinuca Meu mano eu mando pra ser um babaca Eu espero pra geral Que hoje a sua mente é muito fraca Sabe por que babaca? A sua mente é fraca Tamo indo pisco filho da puta hein? Com uma caçapa Demorou dez anos pra rimar No final não conseguiu nem terminar Esse bagulho é louco, tá perdido Fiquei falando também Com três amigos falando no seu ouvido Três amigos falando no meu ouvido Meu mano deu 70 comigo Que fica fudido Aê! Edinho e outro eu sou eu E você vai morrer lá da torre de Babel Eu vou morrer lá da torre de Babel Veja como Johnny te mata e tu vai pro céu Porque cê sabe eu sou Johnny MC Amigo seu imaginário não existe Igual sem o pai de Brahim Cara, cara O nome é louco Cara, cara O nome é o pai de Brahim Você não pode se acidentar com uma quarenta e nove cilindradas Vamos não Ficadinho Fogo cinquentinho Fogo cinquentinho MC Johnny E MC Well Terceiro round vocês pediram Só pode haver um campeão desta batalha E tão favorito no quem gostou da rima do freestyle do MC Well Uou Todo ninguém preferiu no terceiro round é o rima do freestyle do MC Junior Uou MC Junior Uou MC Uou Uou Johnny classificado para...